O Rafael Luiz Pinto Norato, de 22 anos, esse rapaz foi detido por populares logo depois de cometer um assalto em uma loja de eletroeletrônicos na rua Caviuna, no Jardim Leonor, região oeste da cidade de Londrina. Ele roubou várias coisas de lá, juntamente com uma mulher morena, né, Major Vila, que inclusive também estava com uma mochila, e ela acabou se evadindo. Agora, ele foi pego ali pelos populares até a polícia chegar. Percebendo o rumo tomado pelo casal, conseguiram seguir o casal até certo ponto, em que eles acabaram indo cada qual para um caminho e abordaram esse indivíduo. Com esse indivíduo conseguiram apreender os próprios populares, um armamento, um simulacro de armamento, além de cinco telefones celulares que foram subtraídos do estabelecimento e dois notebooks, além de um óculos. Assim sendo, estava ele em flagrante, qualquer um do povo pode prender quem esteja em flagrante de delito e as autoridades policiais e seus agentes devem prender. Assim sendo, os policiais apenas fizeram a condução do detido para a delegacia. Vale lembrar também que o Rafael Luiz Pinto Norato, ele já tinha o mandado de prisão pelo crime de roubo e agora caiu de novo no mesmo delito. Sim, o que nos leva a crer que trata-se de assaltante. Quem pratica assalto, em regra, é perigoso. Isso nos remete também a uma reflexão. Embora a ação das pessoas em fazer a detenção do preso tenha sido legítima, será que ela é recomendável? Será que não é muito perigosa? E se essa arma não fosse um simulacro, se fosse uma arma de verdade, isso não poderia ensejar um grave risco à vida das pessoas? É nesse sentido que a polícia acaba orientando as pessoas a não reagirem, se eles estivessem seguindo o autor do crime, que fossem ligando para a polícia a fim de que o cerco fosse feito.